Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados também bate um coração Não esqueceu o pessoal Que no peito dos desafinados também bate um coração Amém. Amém. Amém.